Olá pessoal, eu sou a Stephanie do Quasemineira.com.br e esse é o Segundo Coisas que Acontecem na Roça. Oh, vamos parar de cantar aí, que aconteceu ainda. No episódio de hoje, acordar com o Galo cantando na sua cabeça às 4 horas da manhã, é coisa de quem tem avó que mora no interior e que cria galho e galinha já tá acostumado. Eu, por exemplo, que moro aqui na chácara há anos e sempre tive galho e galinha, pra mim tá tranquilo, porque ele canta duas, quatro horas da manhã, o meu Galo tem um problema biológico, ele não sabe cantar a hora que o sol nasce, que é a hora que ele deveria cantar para chamar as galinhas para ciscar. Não, ele gosta de cantar duas, três horas da manhã. E mais, eu consigo dormir tranquila, deixa ele cantar até meio-dia, se ele quiser, que eu não vou acordar com ele cantando. Aí chegam as pessoas da capital, da cidade grande, por exemplo, o meu moivo, chega aqui e ele fica, meu Deus, não consigo dormir com esse galo cantando, meu Deus, dá um tiro nesse galo, vamos cozinhar esse galo. Coitado do galo, ele só quer cantar de madrugada, às vezes ele tá com insônia e não consegue dormir, simples assim. Eu já tô acostumada. Sabe o que é engraçado? O meu noivo mora num bairro de São Paulo super movimentado, ele mora numa avenida que passa ônibus, caminhão, moto, carro, o dia inteiro. Eu, quando vou pra lá, não consigo dormir por causa do tráfego, o que é muito intenso. E fica aquelas buzinas o dia inteiro. Isso quando o pai de madrugada é aqueles caras cantando funk, ah, é horrível. E aí chega aqui e não consegue dormir porque o galo tá cantando quatro horas da manhã. Que absurdo, né? Mas é questão de costume mesmo as pessoas acordarem com o galo cantando nesse horário. Certo é, ele aprendeu a cantar quando o sol nasce, né? E quando o sol se põe, ele canta também pra chamar as galinhas pro galinheiro. Mas meu galo tem problema biológico fazer o quê? E é isso. Se vocês gostaram de coisas que acontecem na roça de hoje, não esqueçam de deixar a sua sugestão pros próximos vídeos aqui nos comentários. Me fala o que vocês acharam, se vocês não gostaram, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Não esqueçam que aqui no Quasemineira tem vídeo toda terça e quinta-feira. Me sigam em todas as nossas redes sociais. Curta lá a página do Quasemineira no Facebook, é o facebook.com.br Quasemineira. E é isso. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.